Olá, o Radar AMM está no ar com os seguintes destaques. Revista Notícias das Gerais, maior publicação municipalista do Brasil, chega à edição número 100, com cobertura especial. Oratória e comunicação estratégica para líderes políticos, são temas discutidos em curso da EGM. Nova lei de licitações e aplicabilidade na política nacional, Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, é tema de webinário da AMM. O Radar já começou. O Grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. Para auxiliar gestores, servidores públicos e candidatos às eleições 2024, a busca pela comunicação clara e eficaz foi realizado pela EGM o curso Oratório e Comunicação Estratégica para Líderes Políticos. O que um líder precisa? Entender a importância da comunicação no sentido de, não é o que eu falo às vezes que faz sentido, é o que o outro entende. Então essas habilidades são muito importantes para que possa resolver demandas que aparecem sempre no setor público. Fique atento à programação de cursos da EGM. E a revista Notícias das Gerais, publicação produzida pela MM, está com a edição número 100 disponível, com a cobertura especial do 39º Congresso Mineiro de Municípios no início de junho. Nesta publicação centenária, acompanhe as conquistas municipalistas da Associação Mineira de Municípios nas últimas décadas. A revista Notícias das Gerais é a maior publicação municipalista do Brasil. Acompanhe também a nova edição do AMM News, com notas técnicas importantes para a gestão dos municípios. A AMM promoveu o webinário Nova Lei de Licitações e Aplicabilidade na Política Nacional, Lei Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, hoje. Os webinários, áreas técnicas, buscam qualificar e esclarecer os gestores e agentes públicos municipais, levando conhecimento sobre assuntos atuais, de relevância e que podem causar dúvidas. Acompanhe, pois outros mais vão acontecer ao longo deste ano. O Radar AMM é produzido por toda a equipe de comunicação da Associação Mineira de Municípios e volta numa próxima edição. Valeu!